. Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia, pedidos de informação. Pedido de informação 52, autor deputado doutor Vicente Caropreso, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da falta de reajuste para os profissionais de fisioterapia junto ao plano da SC Saúde, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 53, autor deputado Sérgio Mota, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da vacinação em domicílio de pessoas com deficiência motora, multideficiência com dificuldade de locomoção e doenças incapacitantes e degenerativas, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimentos sem autor deputado Nilson Berlanda, solicitando ao superintendente estadual de operação dos Correios em Santa Catarina informações acerca de correspondências devolvidas ao remetente, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, requerimentos 62 e 102, autores, deputado Bruno Souza e Gessé Lopes, respectivamente. Deputado. Convocando. Oi, sim, deputado. Para discutir a... Sim, na sequência. Convocando o secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, senhor André Mota Ribeiro, para participar virtual em sessão da Assembleia Legislativa, para prestar esclarecimento sobre o contrato entre o Estado de Santa Catarina e a OZZ Saúde, especialmente sobre as responsabilidades das partes quanto ao pagamento dos custos operacionais, fiscalização dos serviços da contratada e ainda sobre as alternativas consideradas pela Secretaria de Estado da Saúde diante da ameaça de interrupção dos serviços. Em discussão, com a palavra, um dos autores, deputado Gessé Lopes. Presidente, desde o ano passado tenho recebido diversas denúncias do setor da ISAMUS, com diversas ingerências acontecendo no interior desse setor. E, esse ano, essas ingerências não terminaram e não pararam. Agora, para o dia 22, está planejada uma paralisação da ISAMUS, a paralisação da ISAMUS. Por isso, aqui, o requerimento, para que a gente possa trazer aqui o secretário da Saúde e nos dar esse esclarecimento, como é que o cidadão catarinense vai ficar sem a ISAMUS. Os funcionários estão sem condições de trabalho, são diversas denúncias, pagamento atrasado, férias, FGTS, totalmente desmotivador. Gente sendo demitida e funcionários da limpeza sendo demitidas e quem tem que estar fazendo a limpeza é o médico, a enfermeira. Então, a desmotivação é total com um setor que é tão importante para os catarinenses. Por isso, a gente precisa que o secretário da Saúde se posicione, porque a OZZ tem dito que é o Estado que não está repassando dinheiro e a secretaria está dizendo que sim, que está pagando. Precisamos saber onde está o erro. E quem foi o irresponsável que fez a contratação de uma empresa com um precedente tão ruim como a OZZ? Por onde passou, foi problema. E aí, aqui, assinaram um contrato com essa empresa e insistiram em um contrato, fizeram emergencial, já fizeram, renovaram o contrato. Quem está levando com isso aqui? Isso aqui a gente precisa saber. Inclusive, eu estou lá dando uma CPI para que a gente possa levantar todos os problemas que estão acontecendo na SAMU. Vou levar ao presidente, espero a aprovação da presidência, vou levantar as assinaturas, esperamos que a gente possa resolver esse problema e investigar tudo o que está acontecendo no setor da SAMU, aqui em Santa Catarina. Obrigado, presidente. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, para discutir ainda com a palavra o deputado José Milton Schaefer. Eu acho que o pedido e a preocupação do deputado José são pertinentes, acho que também o Estado também tem, o próprio governo, interesse em esclarecer essas questões, mas me parece que tem dois pedidos aqui com o mesmo objetivo, é isso? Sim, inclusive eu estou submetendo à discussão e votação os dois em conjunto. É, vota um, vota os dois? Os dois. Certo. E o prazo regimental para que o secretário possa vir, até porque o secretário, em conversa, o André Mota Ribeiro, tem interesse em vir aqui, só porque também está numa agenda forte em função da Covid, tem viagem para Brasília, e me parece que o regimento prevê um prazo um pouco mais flexível para que ele possa estar aqui sem ser quinta-feira da próxima semana, não deu tempo ainda de olhar o calendário, na outra quinta para poder tratar desse assunto, tendo em vista toda a agenda que o secretário da Saúde, dado o momento da pandemia e busca de recursos em Brasília, também está agendado, que a convocação tivesse essa flexibilidade, certo? De pelo menos aí um prazo entre 10 e 15 dias, para que ele, de acordo com a agenda dele, pudesse vir aqui para debater, ouvir, esclarecer aquilo que tiver que ser esclarecido. Quanto ao pedido, eu acho que nós precisamos realmente esclarecer essas questões, o deputado Gerset apresenta esse requerimento, mas eu faço, como líder do governo, um pedido para que a data de convocação obedeça um prazo aí de 10 a 15 dias, para que o secretário possa ter a sua agenda, trabalhar nesse sentido, tendo em vista que ele é hoje o secretário que está com a responsabilidade maior com relação aí à Covid, inclusive com agendas em Brasília, para tratar de trazer recursos para cá, questão da vacinação. Então, acho que esse pedido por parte do secretário é coerente, e eu gostaria de deixar isso registrado aqui e saber qual é a posição da mesa com relação a isso. Ok, deputado. Na verdade, nós temos 20 dias para fazer esse agendamento e aí a mesa diretora falar numa conversa com os requerentes e com o secretário para ver a disponibilidade da agenda. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado José. Eu mencionei aqui que ele está programado para o dia 22. Se a gente esperar até dia 10, os funcionários vão entrar em greve. A SAMU vai parar. É dia 22. Então, a gente pensa que o governo tem que ter um mínimo de bom senso e mande o secretário aqui antes desta data, para que a gente possa resolver esse problema aqui. ver onde está o problema e tentar resolver, porque é dor nas costas, é todo tipo de desculpa e ele não vai nas reuniões onde a OZZ está para a gente fazer essa cariação e resolver o problema. Quem está perdendo aqui não é a agenda do secretário que vai para cá, vai para lá. Isso não importa. A gente tem que resolver isso aqui. É o catarinense que vai ficar sem a SAMU. Esperamos a compreensão do secretário para que ele possa fazer essa visita à Assembleia antes do dia 22. Obrigado, presidente. Pois a diretora vai fazer o cacionamento da data, conversando com os requerentes e com o secretário e com o seu líder de governo. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimento 95 a 99 e 102. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 123 a 129. Fim da ordem do dia. Passamos as explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Márcio Machado. Deputado Márcio Machado. Ele está online. Estou aqui, estou aqui. Travou aqui, presidente, me desculpe. Ok, deputado Vassalense, tem o tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, presidente, deputado Mauro de Nadal. Cumprimento aos nobres colegas que estão na Assembleia, quem também está em home office nessa sessão híbrida, e também quem nos assiste nos canais respectivos, aos servidores, enfim, a todos que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar no segundo momento. Presidente, o que me faz vir hoje à tribuna é a calamidade que nós estamos vivenciando e que já não é a primeira vez que eu venho aqui e me manifesto em relação à abertura da nova ala do Hospital Tereza Ramos. Agora nós estamos recebendo os co-irmãos lá de Chapecó. Que bom que nós temos estrutura aqui em Lages para que possa recebê-los neste tratamento de um vírus altamente nocivo, que depende muito da pessoa. Tem pessoas que são altamente prejudicadas, outras passam e não sabem que tiveram e foram contaminadas. Nós estamos tendo essas imunizações, mas muito lentas. E assim as pessoas começam também a questionar. Poxa vida, são milhões de recursos aplicados e, de repente, a imunização não está vindo a contempo. Aqui o deputado presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudir Sareta, nos relatou algo altamente problemático, no qual os municípios não se fazem presentes como deveriam fazer. E quando teve as ações de restrições, aí o Estado foi muito rápido, muito célebre. Mas agora que nós precisamos que as vacinas tenham celeridade, que a gente possa imunizar, são vários setores que estão precisando dessa imunização do setor público, tanto os agentes da saúde, de segurança, o pessoal que trabalha na educação, mas também tem o setor privado que está hoje trabalhando no corpo a corpo, conversando com as pessoas. E nós precisamos que tenham uma agilidade. Agora, deputado Neudir Sareta, lhe vejo aqui acompanhando a minha fala. Nós precisamos que o governo, de fato, abra a nova ala do hospital Tereza Ramos. É uma ala gigantesca. Vai poder receber mais pacientes, fazer que seja cumprida, de fato, a função social. Qual é a desculpa do governo? Que existem algumas irregularidades na obra. E ele não pode aceitar a obra. Poxa vida, entre com uma ação judicial, é um caso atípico para que a justiça possa, assim, que ele, sei lá, que ele faça a coisa acontecer e que a gente possa utilizar essa estrutura. Nós temos algumas demandas importantes, além dessa abertura. Por exemplo, o tomógrafo. O tomógrafo saiu de Lages, foi para São José. Está tudo bem. Ele, pelo menos, está fazendo e sendo utilizado para as pessoas. Só que daí, o que foi dito? Não, nós vamos ter convênios com as clínicas particulares para que possam fazer esses exames e aí receberem o laudo. Ok. Só que os laudos estão atrasados desde agosto do ano passado. Então, há necessidade de fazer telemedicina, alguma coisa que seja ágil. Porque quem está esperando, ele está lá, não porque ele quer fazer o exame de tomografia, mas porque pode ter um indício de câncer, por exemplo. E o hospital que trata desse setor, que é o Unacom, ele só recebe a pessoa com o exame. Ele não vai receber sem o exame. E aí, na semana passada, eu anunciei a cobrança desse novo tomógrafo e, de forma extraoficial, o Estado se posicionou, não o Estado, mas algum agente que representa o Estado, que estava tudo certo, estava comprado. Aí, eu entrei em contato com o secretário André Mota e falou, não, essa informação é extraoficial. Eu também não sei. Porque quando eu falei, secretário, nós precisamos comprar o tomógrafo. O tomógrafo, ele falou o seguinte, está muito caro por causa da Covid, dessa crise institucionalizada, onde tudo aumentou. Tu vai no mercado, hoje aumentou 30%, 40%, 50% dos produtos. E a mesma coisa aconteceu no setor também relacionado à saúde. Eu falei, tudo bem, então nós precisamos saber quando vai ser comprado e como é que está o andamento. E aí, apresenta uma informação extraoficial, que parece que a gente está aqui, não está cobrando, a gente quer entrar na onda porque deu certo. Não. O que nós queremos? Que cumpre o equipamento e que esses exames sejam laudados, que esses exames sirvam a função dele e que toda essa estrutura do Hospital Tereza Ramos seja aberta. Seja aberta. E eu preciso do apoio de todos. Parece que a gente fica tão pequeno em relação a isso porque a gente está cobrando, cobrando. Já em reunião com a deputada Carmen Zanotto, nós tivemos uma audiência com o governador e com o secretário André Mota. O que ele nos disse foi isso. Daí comentou que abriu o processo seletivo e falta profissionais. Todo dia eu recebo currículos de profissionais da área da enfermagem, técnicos de enfermagem. Então, eu não sei o que está acontecendo. Por que eles não fizeram o processo seletivo? Não. E daí não estão chamando, eu não consigo compreender o que está acontecendo. Por isso, eu peço o apoio de todos, especialmente do nosso presidente da Comissão de Saúde, que tem expertise na área, para que a gente possa se unir, o Oeste se unir, o Oeste se unir, a Serra se unir, para que o Hospital Tereza Ramos, de fato, ele possa servir e ser aberto. Então, essa é a minha fala, presidente, para que a gente possa contribuir também. Deputado Márcio, deputado Márcio, por favor, apenas para lhe parabenizar pela sua fala e me solidarizar e dizer que também estou surpreendido, porque já há tanto tempo que está prometido que estaria a nova ala do Tereza Ramos ativada e ainda não está ativada. Então, é lamentável isso, eu realmente, eu tendo que, se não se colocar a saúde, de fato, como prioridade, nós vamos ficar sempre batendo em cima de uma questão que é fundamental. A pandemia está aí para mostrar que ela quebra a economia, ela provoca desemprego. Se a saúde não for bem cuidada, dá todos esses outros problemas que nós acompanhamos. Então, tem que ser prioridade. E a questão da nova ala do Tereza Ramos, é impressionante, realmente, o tempo que está aí. E a Vossa Excelência tem razão, tem que voltar na tecla sempre. Parece repetitivo, mas essa é a nossa luta. Às vezes, a gente fica repetindo causas, tempos a tempos, porque as verdadeiras causas que nós defendemos são causas que a gente sabe que não são da noite para o dia, mas a persistência vai fazer o convencimento. Estamos juntos nessa luta, deputado Márcio, pode contar com a Comissão de Saúde também nessa luta. Muito obrigado, deputado Neudir Sareta, pelo apoio, ele é imprescindível. Parece que nós vivemos na luta contra os ruínos de vento, de Dom Quixote, que a gente sempre está cobrando e está pedindo, e de repente as pessoas falam assim, Poxa, você não faz o teu trabalho? Eu falo, poxa vida, eu estou fazendo, só que eu não sou o governador, eu não sou o secretário. Então, o que está acontecendo? Eu não sei. Eu preciso que, de fato, aconteça a abertura, chame processo de... ou seletivo, ou concurso público, para que os funcionários possam atuar naquela área, tem problema, responsabilize quem fez. Responsabilize quem fez. Agora, não penalize o povo. É isso que está acontecendo. Ah, tem um problema, eu não vou responsabilizar o gestor anterior, mas também vou penalizar as pessoas. As pessoas não merecem. E ainda mais aí em Chapecó, que está caótico essas questões da Covid. A gente está muito assustado com isso, as pessoas estão apavoradas, porque aumentou, aumentou muito. Então, a minha solidariedade a todo o grupo de deputados do S. Santa Catarina, em nome do deputado Mauro de Nadal, deputado Neutis Sareta, enfim, todos que fazem parte dessa grande irmandade que eu vejo a unidade tão forte de vocês, pelas causas do Oeste. Muito obrigado, presidente Mauro de Nadal. Em explicações pessoais, fará uso da palavra o deputado Felipe Estevam, pelo tempo de até 10 minutos. Deputado Felipe. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.